Vou tirar minha gravação aqui. Realmente a loja da roupa tá aí, tipo, ele vende igual a outra pedra lá de cima. Mas a mineradora não é aqui. Não tem nenhum minerador aqui. Bom, tem outra opção. Só que eu não sei se isso é, nem é isso. Porque nesse outro print aqui, tem aqui embaixo essa outra loja e esse negócio aqui, que eu não sei o que é isso. Mas eu não vou lá, não. Não irei lá, não. Ei, Edilson, tudo bem? Bom. Vou seguir o meu caminho. Ah! Tem uma espada com uma preda aqui. Será que não é embaixo? Não. Não. Não é. Na outra print tava exatamente essa... Sabe o que que é? Sabe o que que foi? Deixa eu ver aqui. A nossa falha é que esse é o símbolo da forja. Entendeu? Esse é o símbolo da forja. O símbolo da forja é um jarro gordo. Esse símbolo que vos fala aqui não é o mesmo. É um jarro mago. Não é o mesmo símbolo. Entendeu? Precisa achar esse símbolo gordinho. Precisa achar a loja com esse símbolo gordo. Não essa magrinha. Entendeu? Eu não sei onde é isso, Nono. Eu não sei... Eu não sei onde é isso. Não faço ideia de onde seja isso. A didática em dia. Eu não... Eu não sei onde é isso aí, Nono. Bom. Vamos lá. 0, 8, 5. 0, 8, 5, 9. É perto da... Do great platô no mundo de cima. Eu não sei onde fica isso no mundo de cima. Eu não sei onde fica isso no mundo de cima, amiga. Não faço ideia. É perto de Central, Hyrule. Luzera, não tem a torre? Tipo, eu não falo melês boa noite, eu não tô entendendo nada, velho, nada, pera aí, vamos ver aqui. 0855, eu vou até lá, andando. 0855, um, nove, três, oito. Nossa, ali é só mil só. Passa na D, hein, gente? Tá, 0855. Aqui é menos. É pra lá. É pra lá. Não, pera aí, deixa eu passar pra esse bicho aqui. Não, pera aí, deixa eu passar pra lá. Ah, uma que vai na certa, eu vou achar. Tá, faltam 400. É exatamente nessa direção, eu acho. Ah, mano. Meu Deus, só uma pedra no meu meio. Calma, eu sei que você tá tentando ajudar. Fica tranquila, eu vou achar essa merda. Eu não fico puta com você, eu fico puta comigo quando eu não achar as coisas. Eu fico muito puta quando eu não achar alguma coisa. Tipo, isso é qualquer coisa mesmo. Quando eu, sei lá, eu tento lembrar de algo e eu não consigo, eu começo a ficar muito puta. Calma, eu vou achar isso. Tá, pera aí. Ok, temos um problema. Isso aqui não se parece com... Não. Isso parece sim. Eu sei onde eu tô. Calma, calma. Eu sei onde eu tô, eu sei onde eu tô. Eu sei onde eu tô. Vai, vai jogo. Eu sei onde eu tô. É aqui. Aqui. Ela tá procurando, eu tô procurando na loja. Do filha da puta do ferreiro. Não, calma, calma, calma. Eu sei onde é que é. Eu sei onde é que eu tô. É aqui. É aqui, velho. Ah. Nossa, eu vou tentar arremessar a minha arma. Eu sabia que eu ia achar. Obrigada, Nuno, pela ajuda. Bom, o bagulho é ali embaixo, se eu quiser desbloquear. Olha, tem carrinho. Porque tá tudo tão escuro, porque é debaixo da terra. Olha o TP aí, ó. Autorização verificada. Nossa, tá se movendo. Conferindo essa autobuild pra autorizar agora, por favor. Utilize isso enquanto você explora e escava as profundidades pra... Aqui, os buracos pra pegar a Zonite. Meu Deus, velho. Seja... Seja... Bendito Senhor Jesus Cristo. O que ele tá me dando, cara? É o último poder. É o último poder instantaneamente recria... Entendi. O que que é isso? Essa coisa ainda não te deu um poder? Você pode guardar construções nem fudendo. Como assim? Isso é inacreditável? Você pode não dar uma demonstração? Tipo, você pode fazer um carro e guardar? Meu Deus do céu. Graças a Deus. Meu Deus, então isso aqui foi útil. A busca foi útil. Eu passei três horas procurando isso. Graças a Deus. A habilidade vai permitir que você... É... Meio que guarde na memória... Ah... Tá, cala a boca, mano. Deixa eu testar. Tá, peraí. Ah... Tá, peraí. Tá, aaaaaaah. Então ele constrói... Ah, entendi. Eu não tava entendendo. Ele memoriza o padrão das peças. Ele não pega a peça do chão e guarda de volta. Ah, não. Mas ainda assim é legal. Muito mais útil. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. É, o texto estava certo. Tô dizendo, esse poder ele é incrível. Ah, mestre. Oxi. Ah, olhe para isso. A lenda então era verdadeira. Oxi. Ah, não. Não, 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 não. Ah, esse cara... Nossa, mano. Eu odiava esse cara. Não me... Esse cara é suportável. Um bom trabalho vocês dois. Você estranho. Crédito... Onde tem que ser crédito? Não. Esse cara aí me suportável. Oudinho, eu vou fechar a porta, tá? Porque tá muito frio. Não. 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 Eu vou contar lá de frio, tá bom? É, ele tá puto, ó. Porque eu expulsei ele do hideout dele. E essa pessoa foi você. Agora é minha vingança. Ele memoriza o projeto barra design e você usa e constrói automático. É, ele usa os recursos que eu tenho pra fazer de novo. É, literalmente, ele memoriza o design. Eu achava que ele... Pegar... Por exemplo, eu tirava um foguete e não usava e ele conseguia guardar na bolinha de novo, entendeu? Nós nos encontramos de novo. E eu estou louco pra te falar. Ah, e não tente me dizer que você esqueceu... Se esqueceu de mim. O nosso destino está ligado. Eu e você. Escute meu nome e treme em medo. Eu sou o líder... Ah, ele é poderoso. Ele é... Ele é um fodido. O Master Koga. E eu vi você. Eu vi o momento que você obteve esse Ancient Power. É, só de ter visto isso, deve ser o que os textos antigos que eu achei falavam desse lugar. Que aí ele está falando do objeto, né? Que ele consegue fazer automaticamente. E é uma habilidade que foi perdida há muito tempo atrás. E você... Você está trapaceando. E agora estamos nós aqui trabalhando até o sangue pra construir as coisas com só a nossa mão. E você simplesmente consegue fazer num instante. Isso não é justo. Sabe quem poderia usar esse poder? Aquele que eu venero... The Magnificent One. É o mais poderoso de todos. E eu vou oferecer pra ele... Ele quer lutar comigo? Ah, ele vai lutar comigo. Eu não estava entendendo se ele queria lutar comigo. Dá pra roubar o carro dele? Provavelmente. Não, 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 não. Tchau. Eu não tenho flash Não dá pra pegar Tá, vou jogar a bomba dele então No anterior tinha a boss mais difícil É que eu acho que esse cara aqui Isso aqui acho que talvez é da história, mas não tanto, sabe? E esse cara aqui é mais um alívio cômico Eu nem comecei a história ainda Tipo, o bagulho da Zelda Eu, isso aqui Tipo, eu fiz a primeira parte da quest É, esse cara no primeiro Ele era fácil, ele e esse cara Que é um alívio cômico do desenho Do jogo, sabe? Ele não é muito, muito Uau É, sai de quest, né? Eu peguei outro poder Eu nem vim, eu tô Eu passei na primeira parte só, da primeira quest Ah, ele falou Eu vou deixar você ir Você acha que você é muito esperto E... Mas eu já achei várias ruínas aqui embaixo Eu vi o seu pequeno truque ali Você usou sua mão direita Pra pegar Ah, pra coisa a construção, né? Eu vou pegar esse poder que você trapaceou Pra mim mesma Ah A Zelda já deve estar tomando um café com o Gano e Senna na Ryuka Ai, pois ela vai tomar um café Ela vai... Nossa, ela vai esperar E aí, esse magnificente... O poderoso, né? O mais poderoso vai guiar o mundo Para um fim miserável E não há nada que possa parar a gente Vai embora, amiga Ninguém liga pra você Ah Não me siga Tchau Olha isso Ele é um alívio cômico Esse bicho não é nenhum boss Ele é ridículo O Link não tá entendendo nada Eu peguei 100 Com licença Muito obrigada Muito obrigada por repelir Essas pessoas Eu tenho fé que... Ah, eu tenho fé que você vai perdoar Eu tô ouvindo a sua conversa Esse homem mencionou Uma mina abandonada no sul Acho que é sul-doeste, eu acho Eu suspeito que ele tá se referindo da former Gerudo Mine Esse lugar Ela floresceu, eu acho Com uma atividade muito grande Há muito tempo atrás Igual a essa Era... A pedra, né? Era muito minerada Minerada e... Derretida aqui Algumas estátuas te mostram um caminho Para a mina abandonada Siga elas Para chegar a sua... Ao seu destino Eu recomendo que você comece Ah, e ele falou para eu ir ali Para pegar a luz Deixa eu coisar a luz ali logo Ah não, pera O que foi, doguinho? Eu vou pegar isso aqui tudo Ó, essa loja aqui tem muita coisa Tá, com quem que eu falo para aumentar? Ah? Não é com ele? É com quem? Esse aqui é só o cara que vende, né? Cara, deixa eu coisar aqui Para eu... Fazer no mapa Caralho, que medo Ih, eu passei Mas não tem aqui embaixo? Cadê? Ah, tá aqui Nossa, que baixo Mano, eu vou descer aqui Porque eu não sei onde é que tem chão Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Onde é que tem chão Não? Só tem duas no mapa? Eu subo lá, então Será que esse tempo todo Que a gente passou aqui A loja já resetou? Porque tinha um menino Que tinha falado Que a loja não reseta Só na Blood Moon, não É de tempos em tempos Não é isso que passa Tem uma lá em cima E uma perto do look-out Perto do look-out Isso aqui Mas eu vou logo lá em cima Eu já sei onde é Eu já sei onde é Melhor só ir direto 9 e 10 9 e 10 de life Ai, velho Tá muito frio Eu tô fazendo 13 graus De novo 13 graus Mano, mas esse mapa Embaixo é muito grande Velho Isso é É doentio de grande Esse bagulho, mano Tá Ah, pra produzir uma inteira Precisa de tre... Ah Eita, como maceta Ó Tem mais uma bateria Eu demorei só 20 horas Pra conseguir isso Adorei Roubou do caralho É isso Mano, é muita coisa, velho Muita, muita coisa Deixa eu ir lá na cidade Fiquei 9 horas buscando Você gostou? Agora eu tenho que Depois fazer Eu vou liberar Essa área aqui do lado Aí eu depois Eu tenho que buscar Como que muda o glider E depois eu tenho que fazer A quest do cavalo Mas era 100% Impossível, velho Mesmo se eu quisesse Era 100% Eu não teria nem tempo Pra fazer isso Mano, esse jogo aqui Tá... Mano, esse mapa Subterrâneo É um monstro É literalmente Um monstro Tipo assim Eu tô... Eu tô incrédula Do tamanho dessa porra Desse mapa, velho É muito grande isso Sei lá, mano O Nicolas jogando Tetris É assustado O tamanho desse mapa, mano? É desumano? Mas eu queria pegar Mas... Pegar outras roupinhas Ó, ela vende Uma roupinha completa aqui Dessa que eu tô usando Capuz Mas eu não sei Se ela vale a pena, não Ela não dá nada Ela só aumenta A minha... A minha resistência E nem aumenta Porque essa daqui Dá 8 Onde é essa menina Que melhora as armaduras? Mas eu queria... Eu queria outra armadura Eu acho que nesses outros pontos Que eu peguei Mostra onde é que tá O resto dessa minha armadura Que eu tô usando Caraca, mano Aquela do esqueleto é 5 mil Cada peça Eu não tenho Eu não tenho, não? Eu acho que só se eu vender Todas as ore que eu tenho Aí eu consigo pegar Uma peça Caralho, mano Machucado Nossa Aquela do esqueleto é muito legal Mas ela é muito cara Eu nem olhei Olha lá Tem TP É numa cidade aqui perto também Mas eu lembro Que era 5 mil É nóis, Nielo Veja a Bara Olha lá A avó, olha Porque aquele sexto Aquela armadura Era muito legal Tinha duas Não tinha? Você tem que comprar Umas armaduras Pra quest Depois Mas eu não vou comprar Eu não tenho dinheiro Eu tenho 400 reais Eu não tenho nenhuma parcela Daquela calça Ai, eu achei que eu tinha Nossa, que mulher ignorante É que pode ter roupa aqui também Deixa eu ver Não, não era aqui Onde era? Onde era? Não, era aqui mesmo E como farmácia a grana toda Cara Você vai pegando Uns minérios E você vende eles Ou você vai fazendo quest E os NPCs Eles te dão algumas coisas Ou coisa pra vender Ou dinheiro E é isso Eu não tô vendendo Uma vez algum tempo Shrine Já, já Ó Aqui Tem o mesmo símbolo Do Do Ah, mas aqui é goodies Né? Acho que é de qualquer coisa Tá? Quantas flechas eu tenho? Ah A minha sina nesse jogo É nunca ter flecha Nunca Olha o galo Da Nico aí Mudou Não era assim Ah, não era Era assim Tá vendo? Uma peça É 5 mil reais Tá vendo? Eu preciso De 15 mil reais Pra comprar Essa roupa Tá vendo? Deixa eu tentar Em outra loja Ah, o Amiibo Verdade Deixa eu usar o Amiibo Logo Deixa eu tentar Em outra loja Em outra cidade Essa roupa Faz o que? Ah, acho que é mais de aparência Né? Nossa Está vendo? Nossa Eu não ia abrir Ami Programmando Regardou Não avлось Eu não ter mais nada E tem que ir De 15 mil reais E, hoje eu não penso Deixa eu dar De 15 mil reais Eu vou te dar Eu vou te dar Acho��� num Eu ver Se você falar com o NPC, ela fala uns bagulho que parece ser uma side quest pra abaixar o texto. Como assim, abaixar o texto? Pera, o que que eu peguei ali? Ó, você usou a da Zelda e o do Link do Breath of the Wild. Ah, abaixar o preço. A situação aqui em casa tá muito difícil, mas nós somos famílias, a gente vai passar por isso juntos. De qualquer forma, eu não consigo deixar você botar as mãos no seu CC Brand Fashion. Não sei se você for pra Soul Test, pra Hateno Village. Mas por que você iria lá, quando você consegue conhecer toda a fashion que você precisa aqui? A gente serve estilo e qualidade. É essa a vila do Glider? Vai ter vídeo de Zelda? No canal de VOD tem todos desde que eu comecei a jogar. CC Brand é uma marca muito fenômeno, que tá ganhando muita atenção aqui em Hyrule. Eu não posso acreditar que uma marca tão famosa saiu de Hateno Village nessa necluda. Muito obrigada, Tutsi, pelas quatro vezes. Será muito bem de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu espero que minha irmã consiga ir lá estudar sobre moda com a nossa situação aqui em casa, enfim. Minha avózinha tá doente na cama, com uma doença muito estranha. E minha irmã, a Lasley, se voluntariou pra cuidar dela. Ela tá ajudando a Lasley era pra estar estudando moda no sul da Hateno Village por agora. Mas ela ama muito a avózinha e ela colocou os seus sonhos de lado. Desculpe por isso, mas eu realmente preciso do dinheiro pra ajudar a minha avó. Sim, é uma região no mapa. A gente teve que aumentar muito os preços em tudo que a gente tem estocado, mas só por agora. Logo, logo ela vai ficar boa e a gente vai voltar com os preços ao normal. Cadê a Quest, conde? Eu tenho muito dinheiro, mas com o dinheiro que eu tenho eu não consigo comprar nenhuma peça da roupa. Eu acho que eu devo ter que falar com a irmã dela. Eu não sei onde é que fica a Hateno. Deve ser embaixo, eu não fiz nada de baixo ainda. A peça da Shein foi tachada. Mas será se a... Eu acho que a gente não tem que ir em Hateno. Eu acho que a gente tem que achar... Você quer as coordenadas? Não, calma. Ela não tá em Hateno. Ela tá aqui, não? Ela e a avó dela? Não é só achar a menina e a avó? Não tem sentido a menina não estar aqui. Não? Eu entrei em uma casa uma hora que tinha duas pessoas deitaram na cama. Não entrei. Não sei quem você é, mas me desculpe por me ver desse jeito. Tá aqui, ó, a velha! Eu tô lidando com uma doença e eu não tenho muita força pra levantar. E se isso é sobre a loja de roupa, por favor, fala com a Clary. Dias atrás, quando eu tava limpando o... Ai, rio é... Ah, em algum lugar. Esqueci a atração de rio. E aí, eu cheguei perto do Chasme e acidentalmente eu toquei aquele gloom. Colina, isso? Ah, ela ficou doente porque ela tocou naquele negócio vermelho. Mas não se preocupe. Eu tô bem por agora. Minha netinha Lasley tá cuidando de mim. Ela deve estar do lado de fora da casa. A coitada tá muito preocupada comigo. Eu preciso me recuperar logo. Mulher, eu acho que a tua neta te deu um perdido porque ela não tá aqui, não. Será que ela aqui? Ai, o que eu faço? Nessa altura, a minha vózinha não tá se recuperando. E a Clary tá tão preocupada... Tá tão ocupada cuidando da loja de roupa. E eu tenho que fazer isso tudo sozinha. Eu tenho que achar uma cura pra ela. O que tá acontecendo? Você é um viajante? Eu acredito que isso não diz respeito a você. Mas se você quiser ouvir, você vê a minha avó, ela tá doente. Ela chegou perto daquela coisa nojenta daquele gloom. E agora ela tá doente na cama. Ela tava tentando misturar alguns ingredientes que poderiam ajudar com a doença do gloom. Mas nenhum tava tendo nenhum efeito. Eu tenho que cozinhar esse porridge. Que vai deixar ela bem. O que que é isso? É a comida favorita dela. É feita de arroz, leite e wild greens. Acho que isso deve ser algo tipo de, sei lá, feijão ou mata. Não sei o que que é. Ah, isso é mingau? Ah, tá. Nossa, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Você não deve pensar que misturar esses ingredientes... Que não é normal misturar esses ingredientes, mas é muito bom. Eu comprei um bocado de arroz e leite dos mercadores que viajam nas ruas do... Acho que é o Oeste. Então, eu não tô precisando desses. Mas eu não achei o ingrediente que é pra curar diretamente o gloom, né? Ah, isso aqui é a história que a mulher acabou de contar. Que ela tava limpando o negócio lá, né? A colina. Ela falando confia. Tá. É... Uma pergunta. O que é esse terceiro ingrediente? O ingrediente do gloom? Eu acho que as flores que aparecem são de fogo que tu pega. Como assim? Eu tenho isso? Eu não sei o que é isso. Sandélion. Puta, eu não sei o que é isso. É nas ilhas do céu? Cara, se for das ilhas do céu, eu tenho. Eu sempre cato tudo que eu pego lá. Mas eu... Pior que eu não sei, eu tenho... É Sandélion. É isso aqui? Tá. Aí o que que eu faço agora? Porque eu não tenho nem leite, nem arroz. Então, mas eu não tenho nem leite, nem arroz. Ela só precisa do Sandélion. É, então. Foi isso que eu entendi. Deixa eu ver se eu entregando o Sandélion... O que ela falou que ela já tinha. Ela tá aqui na frente, né? Eu acho que eu tenho que... Peraí, deixa eu fazer aqui uma coisa. Aqui. É, tem que fazer. Eu não... Onde que eu acho isso? Puta que pariu, velho. Na primeira cidade... A primeira cidade é aqui? Eu não tenho. Não, eu não tenho isso. Eu não tenho, não. Não tenho, não. Eu não tenho nem arroz, nem... O arroz parece trigo. Pera. É, ela falou que acha com os mercadores no oeste, né? Deixa eu ver se tem aqui. Qualquer coisa eu volto lá pra tentar comprar. Ai, mano. Porra, se ela tem um monte, ela poderia me dar essa merda, né? Seria tão mais fácil. Como que aumenta a bateria? Foi o que a gente acabou de fazer. Você precisa pegar aquelas Zenites, Zenites, sei lá qual é o nome daquela merda. Precisa pegar esses Onite aqui. Aí você precisa ir naquelas... Nessas lojinhas aqui. Cadê? Essas daqui, ó. Essas lojinhas aqui, ó. Forge Construct. Tem uma aqui embaixo. Tem mais, né? Tem uma aqui em cima. Aí você compra... Ai, eu não sei se eu vou ter... Você troca por esse item aqui, ó. Eu não... Pera aí, deixa eu tirar a câmera daqui. Você troca por esse item aqui, ó. Crystallizer de charge. Você precisa de 300 desse item pra uma bateria completa. Porque o que que acontece? Esse 100... 100, o número 100. É um quadradinho da bateria com 3. E Androxys, tudo bem? Então você precisa de 300 disso. Aí quando você tiver 300 disso, você vai vir aqui. Nessa lojinha que tem esse Crystal Refinery, que é esse símbolo da bateria. Aí você vai lá e entrega esses itens pra ele. Ele vai refinar a sua bateria e você pega. Só que... Ai, você se humilha pro jogo durante 5 horas. Porque eu fiquei 5 horas procurando a porra da outra mina pra comprar. Nossa! Tá. Pera, aqui é que é pra comprar, né? Não, vender. Pera, não é aqui? Aonde que é, Conde? Aqui ela só quer comprar minhas coisas. Aqui só tem maçã. Aqui não tem leite, não. Na mesa? Aqui só tem maçã. Eu tenho 19 anos e minha mãe não deixa eu fazer o pissem na orelha como eu convenço ela. Cara, o foda é que, tipo assim, esse negócio de fazer coisa, por mais que você seja maior de idade... É que o foda é que você ainda mora sobre o teto da sua mãe. Então você ainda... Eu vejo dessa forma, né? Quando você mora sobre o teto de alguém, você ainda tem que dar satisfação da sua vida pra essa pessoa. Então, sei lá. Quando alguém me pergunta... É o que que ela faz quando é alguma modificação corporal ou alguma coisa do tipo... Eu... Acho que... É na outra loja? Tá. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que respeitar... Por mais que, às vezes, seja uma merda, a gente tem que respeitar a regra da outra pessoa, né? Então... É complicado. Por exemplo... Eu sei que é um exemplo muito... Muito... É... Oposto. Na outra mesa? Eu não sei que outra mesa é essa. Tem outra loja, não sei qual é. Tipo assim, eu sei que é um exemplo muito oposto, mas, por exemplo... Pessoas LGBTQIA+, muitas delas optam por não falar nada quando tem uma família pouco... Nem que seja um pouco homofóbica, pra viver a vida em paz quando tiver sua própria casa. Entendeu? Porque sabe que aquilo dali não vai ser um conflito eterno. Entendeu? Então, tipo assim... O seu problema é minúsculo. Eu só vou me assumir quando tiver minha casa. Exato. Então, tipo assim... O seu problema é minúsculo, entendeu? Comparado com isso, pelo menos eu acho, né? É só uma porra de um piercing. E você não vai morrer se você não fizer isso. Mas eu acho que, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que entender que a gente ainda mora sobre o teto da pessoa. E qualquer coisa que a gente fizer que aquela outra pessoa não gostar, ela pode fazer o que ela quiser com você. Tipo, te tirar de casa é um desses. E tipo assim, aí você fica, caralho, mas tão extremo... Pô, eu já conheci gente que foi expulsa de casa por ter feito uma tatuagem, tipo, de um texto. Era uma palavra desse tamanho aqui e a pessoa foi expulsa de casa por semanas. Então, eu não sei, velho. Eu... Não foi à toa que minha mãe falava pra eu não fazer nada. Tá ligado? Minha mãe não falava... Ela não queria que eu fizesse, mas quando eu comecei a ter meu dinheiro e eu já nem morava com ela, eu comecei a fazer meus rolê. Entendeu? Eu fazia. E eu vivia à mercê do... Na época eu morava com meu pai. E eu vivia à mercê do meu pai olhar pra mim e falar, não, você não vai não isso. Mas, por exemplo, meu piercing da boca eu fiz com 15 anos. E aí, eu tive vários outros piercings e eu fiz de menor. E a minha mãe, ela só falava, então você vai cuidar dessa merda aí. Mas a minha mãe não ficava puta nesse caso, entendeu? Falou outro problema meu. Então, eu aconselho você a fazer as coisas quando você tiver principalmente o seu dinheiro e ir a um lugarzinho seu, suas coisas. Porque é um problema que às vezes... É um problema que às vezes a gente busca pra gente mesma e a gente não precisa desse problema agora. E eu digo isso como pessoa que passou por isso. Tá, aqui é aquela outra loja, né? Minha mãe com meu irmão era bem rígida e ela é daquelas que batia de frente. Aí fez um corte muito estilizado no cabelo. E ela, vou com você de volta na barbearia cortar o cabelo. Claro que depois de uma longa conversa entre ele e a mão dela. Nossa, mano. Cruzos? Então, mas eu não sei onde é essa outra loja não, Conde. Eu não sei onde é. É aqui embaixo? Mas eu não tenho leite. Eu não tenho leite. Leite eu não tenho. Leite não. É arroz. É arroz e leite, não. Eu não tenho. Eu não tenho isso, não. Eu não tenho isso. A rosa, eu não sei nem o que que é. Eu não tenho isso. Não tenho. Eu não tenho. O que você disse é muito sentido. Realmente não preciso desse tipo de conflito agora com a minha família. Pois é. Tipo assim, é muito complicado. Porque quando a gente tem um pouquinho... A sua idade é um pouquinho mais novo. A gente fica muito querendo fazer as coisas. Não vai mudar nada na sua vida. Sabe? E às vezes... Assim, com a minha família eles não queriam. Mas é quando eu fiz tipo a... Só que tem muitas famílias que elas são muito... Muito exigentes com esse tipo de coisa. Sabe? Então... E aí, migrondas? Então, cara, é complicado. Tem famílias que não vêm de uma forma tranquila esse tipo de coisa. Sabe? E às vezes são coisas que não vão mudar em porra nenhuma a nossa vida. Que a gente quer fazer pra quê, mano? Sabe? Naquele momento não vai mudar nada. Então é melhor você ficar de boa. Faz depois. Principalmente quando você tiver dinheiro. Mais dinheiro. Não sei se você tem dinheiro agora. Sabe? Tá. Tem um ovo aqui, mano. Tem um ovo de pássaro. Não tem mais nada. Ai, buzinho. Não tem nada, gente. A mulher ali tem uma quest, né? Mas não tem nada aqui. Ela falou que essa não é a Hateno Village. Mas ela não falou que ela é na Hateno Village. Eu também acho que a gente vai passar mais cinco horas tentando fazer isso aqui. Ela falou que no Oeste tinha uns caras que vendem. Eu vou tentar procurar. Eu vim no site? Então. Ela que ela falou que era aqui, né? Ela mora aqui. Ela não foi na Hateno Village. Essa Hateno Village é onde tem a universidade que ela quer ir. Não tem nada a ver com aqui. Ela falou que ela compra essas coisas com os mercadores que ficam no Oeste da rua. O Oeste é aqui. Entendeu? Ou eu entendi errado? Eu posso estar noiada também. Sei lá. Acerto. Olha, tem um Shrine aqui. É Noroeste? Ela falou só West. West é Oeste, não? Aí é Hateno mesmo. Mas não lembro onde. Cara, não tô entendendo mais nada. Deixa essa menina me marcar no meu mapa o que eu preciso falar com essa menina aqui. Eu quero que ela saia da porra da minha frente. Tá. Tem algum tesouro que ela quer ir lá. Ah, esse aqui é um set de roupa. Tá. Ela tá falando de alguma coisa fashion. Das Great Fairies. Ah, tem um set de roupa disso aí. Não tem? Oi, Jão. O leite vende aí. Eu só não lembro onde compra. Aí é onde? Aqui não é aquela cacarico... Ah, puta que pariu. Não é a... Aqui não é Hateno Village. O nome dessa Village se chama Cacarico Village. Vocês estão noiados? Eu não tô entendendo nada. Aqui não é a... Ignora, vou dormir. Eu juro que tinha lido Hateno. Não, mulher. É a cacarico. Eu não tô nessa Hateno. Eu ainda não liberei ela. Ah. Eu não tô entendendo nada. Tá, mas isso que você mandou no mapa, Nuno, é nessa cidade que eu tô ou não? É na outra, então é na Hateno. Você me deu bomba. Então, porque vocês dois estavam falando Hateno, 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 eu falei que eu não tô na Hateno Village. Eu não tô nessa bonita aí, não. Ah, a loja da bateria é aqui. Caralho, pausa o jogo. Ah. Ó, Hylian Rice can be found between Kakariko e Hateno Village, but rather than looking for them in the wild, you can buy them from Hateno's Village General Store. Ok. Não, eu não sei onde é a Hateno Village. Não sei onde é, não sei se a Hateno Village é pra cima, a Hateno Village é pra baixo. Não tô sabendo. Só tem a coordenada, a coordenada é 3.355. Não sei. Olha ali ela, ali, ó. Ó, linda a Hateno Village. Eu não sei onde é que ela fica, não. Cara, o pior é que eu não explorei aqui. Eu tô só abrindo em cima. Ó, tem duas torres aqui. Pudim, eu não vou abrir a porta agora, Pudim. Tem a Zé, velho. Não vou ficar abrindo a porta a cada 10 segundos e meio pra você, não, mano. Deita aí. Dá um jeito, mano. Porra, cara, a cada 3 segundos o cara quer que eu abra a porta? Você tá de sacanagem, mano. Tá, a Hateno Village. É bem baixo. A Hateno Village é aqui. Só. É bem aqui do meu lado. Não vou ali ainda, não. Eu vou abrir esse mapa aqui. É do lado. Não vou ali agora, não. Você é louco. Isso, deita aí. Por favor, cara. Não, não, não olha pra mim assim. Eu não vou me aquietar enquanto eu não abrir essa parte daqui que tá escura ali do mapa. Quando eu abrir, aí eu vou pra outros lugares. Eu me sinto bem seguindo um caminho. Meu Deus, eu achei que aquele homem, ele tava pelado. Eu vou abrir lá. Eu só comecei a quase principal. Não. Não vou com o Samuel, não. O Samuel tava dando muito trabalho. Olha, tem um vendedor aqui. Pera aí. Não tem nada de interessante. O cavalo é muito lindo, ele é. Não, eu não fiz. Eu só comecei a quase principal. Ah, é pra cá. Ah, tem dois aqui já que eu marquei, né? O Tony deve ser lá pra adentrão, né? Tô imaginando ela só da main quest durante três segundos que a mulher vai chegar atunada, assim. Ó, a shrine ali em cima. Tem um caminho aqui. Tem um caminho aqui. Vamos, vamos pegar. Ó, mas eu acho que esse aqui... Não sei, eu vou tentar. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Deixa, eu não quero passar ali não, tá tudo bem. A gente dá um jeito, né? Depois a gente vai lá, tem um dragão ali, deixa ele lá. Eu não sei onde é que eu tô indo, mas tô indo. Em algum lugar eu vou chegar. É pra cá o caminho? É. Tá ali, a torre tá ali. Tá ali. Eu nem tentei matar os dragões ainda, eu também não. Eu quebrei a cara com essa lua de corte secundária, isso é mais difícil do que a principal no God of War. É a luta contra a Valkyria. Nossa, nem me fala disso daí. Aqueles bichos lá que tinham pra lutar no Ragnarok, era um inferno. Eu vou direto na torre pra desbloquear o mapa. Meu Deus, aqui é a loja de construção do Udzu. Olha o Udzu aqui. Então é aqui. Avisar, viu, pro Udzu que o menino lá que trabalha pra ele é um... É um preguiçoso. Que o Udzu não faz nada. Caraca, galera pequena, vocês, hein? Ei, leão. Peraí que meu irmão tá coçando Putz Caiu Vixe, cadê o bagulho daqui? A gente já não se encontrou na Sky Tower, não Eu vim pra cá correndo mais rápido que eu pude E eu acho que você foi ver o rápido também Você veio aqui ver a Sky Tower? Eu odeio dizer isso Mas as coisas estão meio confusas agora Ele pegou o terminal Ele falou que essa criatura voadora pegou o terminal Oi, potato Esse bicho tem uma coisa de roubar as coisas E eu nunca vou conseguir consertar a torre Que bicho maldito Ele roubou o terminal Vem cá, sua merdinha Vem cá, seu lixo 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 Perdi a luz de vista Eu não sei o que eu vou fazer Como é que eu vou tirar ele dali? Ai, minha mão tá coçando Dia bem calmo, graças a Deus Mulher teve uma briga aqui em casa Avancei numa pessoa Vala, meu Deus, mulher Espera aí Espera aí Que eu Resolver isso aqui Cadê o bicho? Hum Hum Vai ser um pouco difícil de fazer isso. Eu caí. Eu acho melhor ficar aqui. O pezinho dele não aguenta ficar aqui. Sem me mexer. Aqui põe o olho que a flecha persegue. Eu não preciso disso. Saiu do Genshin pra jogar Genshin no Zelda. Eu preciso sair daqui. Eu tô com um negócio de raio. Eu tô com um negócio de vidro. Perfume. Raio. Não. Metal. Entra aqui. Entra aqui. Ah, você trouxe o terminal da torre de volta. Deixa eu instalar. Não temos tempo a perder. E está tudo pronto. Amei o nome do querido de metal. Achei bem fácil lembrar. Eu não tava lembrando o nome. Ah, me agradeceu. Moço, pera aí um minutinho. Isso aqui não é metal, né? Não é possível. Ah, isso aqui é osso. Não é metal também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse Zelda, ele é tipo um gigantesco expansão do game. Igual rolou com o God of War. Ou é outro jogo mesmo que teve que comprar? Mas o God of War teve que comprar. Como assim, amiga? O God of War Ragnarok é outro jogo que teve que comprar e a continuação. Sim, mas no mesmo game, não? Em vez de comprar um jogo separado? Não. O God of War é um jogo separado. O God of War Ragnarok não é um... Não é uma expansão do God of War. É outro jogo. É outro jogo que você compra. Não é uma expansão, não. Será que eu surtei? Mas é, mulher. Não é uma expansão assim, não. Assim, é a continuação do jogo, né? Mas é outro jogo que você compra. Falta muito a terminar a história. Eu nem comecei a história, amiga. Assim, eu comecei, né? Eu tô só explorando. Acho que ele quis dizer que o game parece uma DLC. Não, eu acho que ele quis dizer no literal mesmo que o jogo você... Que é uma expansão. Ai, tem baterias. Não é porque esse Zelda, ele tem o mapa do ar. Né? O mapa no céu. Tem o mapa da superfície. E tem o mapa subterrâneo. Por isso que eu achei que era tipo uma grande expansão de um jogo novo no mesmo game. Não sei se dá pra entender. Tipo, o que rola com o Genshin. Então, é que Genshin é um jogo on-going, né? Genshin não é um jogo que termina. Ele não é... Aquilo que rolou com o God of War Ragnarok, ele não é uma expansão. Ele é um jogo novo. Ele é um jogo do zero, novo. Mas ele é uma continuação do Ragnarok. Tipo, tem alguns momentos que se passam em mapas que tinha no God of War? Tem. Mas ele é uma continuação. É tipo... É tipo, por exemplo... Sei lá... O Velociférias 1 e o Velociférias 2. O Velociférias 2 é a continuação do 1. Não é o mesmo filme do 1 no 1, entendeu? Como se fosse uma expansão. Mas não é uma DLC. Assim... O céu é mais simples? É, porque é mais difícil de chegar também! Tchau. Oshiii! Onde é que saiu esse baú aqui? Da onde... Da onde que saiu esse baú? Oshiii! Ai, velho, que ódio! Eu acho que por isso que na minha mente o God of War era tipo um jogo novo de expansão no mesmo game, porque usava o mesmo mapa em alguns locais. Não, é. Mas é a continuação, né? É igual também o The Last of Us, né? O The Last of Us tem algum mapa, ele tem outro mapa, mas tem algumas pequenas áreas que você ainda tá nas coisas do 1. Se eu não me engano, ainda tem partes que é da mesma... É... No mesmo mapa, né? Na mesma cidade, eu esqueci a palavra cidade. Pô, não sei cadê o bagulho. Ah, tem um baú nas costas dele. Eu quero que ele pare... Ai, me mata logo. Ódio. Ódio. Os Tchau. O que é isso? Eu quase fui esmagada Esse negócio é muito lento O que é isso? Não é pra pegar a cabeça dele? Pronto Oh, não prego Ai, o mapa lá de baixo Nossa, aí do lado de onde eu tô Pô, foda que eu não tenho arma pra colocar isso não Pronto Ali é aquela bola, né? Que eu fui... Não, é outra Como é que eu vou lá? Deve ter uma shrine aí então, aqui em cima, né? Vou colocar mais baterias Peraí, antes deixa eu... Solta, desgraça Aí eu vou guardar Caralho, que loucura Eu vou guardar Eu vou guardar Aqui, pelo amor de Deus Não sei onde que eu tô Ah Vocês viram? Uma fairy Uma fairy Um bisbilho Uma fairy Ah, ela fugiu Quero ver se tem alguma coisa aqui Quero ver se tem alguma coisa aqui Quero ver se tem alguma coisa aqui Tenta pegar ali em silêncio Tentar pegar ali em silêncio? Pô, mas ela tá aqui ainda Eu nem sei o que que é isso aqui É só uma luz? Ah Ela não tá mais aqui, ela foi embora Tem alguma coisa aqui dentro? Não, ela foi embora. Ela já foi embora. Tá, a gente tem que ir pra aquela bola. Ela mesma. Vamos lá. Vou tirar o volante daqui. Da hora, mano. Ué, essa bola tá parada. Ah, ele parou. Ainda bem. Deixei que ele não ia parar. Um gacha aqui. Eu já cheguei a continuar. Não, é só descer. Você pisa pra frente e ele desce. Ah, eu acho que dá pra me jogar aqui, viu? Há certeza que a pedra deve estar aqui. A pedra deve estar na bola. Ah, que frio. Não falei? Estava na bola? Ó, tá dentro da bola. Vamos ver o que que tem aqui nesse gacha. Nossa, tem um... Ah, eu comprei vários, né? Ah. Olha, um canhão. Constructor Head. Tem vários desses negocinhos que eu nunca nem vi, né? Que eu não uso nos carrinhos. Eu tava vendo seus vídeos de Honkai que eu não tinha visto antes. Você não tem playlist Honkai? Tem. Pronto. Será que eu consigo entrar lá só me jogando? Tem playlist de todos os jogos. Ah, tô com medo. Tô com medo. Ah, deu certo. Ai. Agonia. É o quê? Uma mola? Não. Não, 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 não. Ai, é complicado, né, cara? Eu acho que tá certo, né? Eu tô olhando pelo mapa. Tá. Tá. Na teoria, tá. Bom, vai eu e a pedra. Se um morre, morrem os dois. Agora. Tem um baú aqui também, não tem? Eu não vou descer pra pegar esse baú, não. Vai dar tanto trabalho. Tem, olha ele ali, ó. Qual é a coisa eu tento pegar? Deixa eu fazer essa pedra aqui primeiro. Não, mas... Não, mas... E agora? Tem que bater? Meu Deus. A pedra cai... De errado. Cara, por que que o Link, ele não olha pro outro lado, velho? Ah, mano, eu desci, mano. Nossa, mas aí o negócio foi pra um lado, eu fui pro outro. Ah, que ódio, velho. Cadê a pedra? Ela reseta? Ah, mas tá aquilo. Tá lá ainda. Tá, deixa aí o... Como que faz ela descer? Ok. 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 Tá bom. O que é isso? O bem, seu cérebro deve ser enorme, tipo, de verdade, eu tava raciocinando, mas eu fiz exatamente a mesma coisa que eu tinha feito da outra vez. Então, e agora? Mas não dá pra fazer isso. Não dá pra bater e segurar, amiga. Não dá pra fazer isso. Não dá pra bater e segurar. Como que você quer que eu bato e segure a pedra ao mesmo tempo? Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso, não. Ou eu seguro ou eu bato na pedra. Eu vou deixar a pedra ir só. Não. O que é que precisa? Agora eu preciso levantar ele. Mas não tem meu termo. Zona de game? Não sei. Eu acho que agora vai. Não sei se tá alinhado, é só problema. Falou, botando boa noite. Cara, eu acho que é isso. Ele só vai se eu for? Não é impossível. Não é impossível. Ele não vai mais? Será que foi? Caiu bem no meio. Tá, resetou. Mas eu consigo ajeitar de novo. Agora eu sei ajeitar. Não sei por que eu apertei pra ele abrir o glider e... Não abriu. Resetou porque você deu o TP? Não sei, mas... Whatever. Não era pra eu ter resetado... Era pra eu ter aberto o glider, mas não abriu. Não abriu. Não abriu. Sobe Meu Deus do céu Tá, eu vou fazer essa shrine E aí eu vou pegar Aquilo dali, que tem um Coroque ali E vou fazer as áreas do Sarai e vou vazar Nenê Ai Estamos com 10 horas e meia de stream São 3 e meia da manhã Bastante coisa hoje Amanhã, segunda-feira Provavelmente eu vou streamar no final da noite Eu acho Se o Daniel for streamar, eu streamo também Se eu não estiver muito cansada Pronto Ah não, eu vim do outro lado ali, né Não sei se eu vim do outro lado Não sei se eu vim do outro lado Ai 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 Tem quantas? Quatro Deixa eu ver aqui do lado Aquele outro lugar ali Eu acho que eu não fui, viu? Eu acho que eu não fui Onde que é? Pera, eu morri lá Ah não, aqui é onde tava outro bicho Era aqui que eu não fui, né? Justo, justo Aqui é onde tava aquele bicho lá Que eu morri, peraí Tô nessa árvore aqui Eu não entendi isso aqui, não Eu não sei, isso aqui eu não sei não Eu vou subir lá em cima Vou ficar lá em cima Eu vejo pra onde eu vou lá em cima Não sei fazer essa daí Que desce, não Deixa eu pegar o outro controle Se eu salvar Tchau 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 Tchau